MÚSICA 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 E embriagada, passará em casa E tá feliz quando tem mais paz, quando sofre, é tudo Márcio, é o que é? 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 Márcio, é a minha Márcio, é o que é? Márcio, é o que é? Eu não vai lá, Márcio Eu já deixei de contar com a minha vida Eu não sei, pois eu não saio Eu sou chamado, tá vendo? Eu não sei, eu não sei E eu já deixei no cartão arrumado Eu fiz hoje a noite, você passa a minha Simba! Simba! Eu vou beber Eu vou beber